Olá! E então, como é que estão vocês excelências? Hoje é dia de fazer um resumo das notícias da semana. Todas as sextas-feiras a ver fazer aqui um resumo dos acontecimentos que marcaram a semana. Assim, uma coisa tipo, exatamente igual no telejornal. Pronto, naquele sentido em que não tem nada a ver com o telejornal. Assim. Já vamos ao que interessa, mas antes, considerando que isso é um programa de notícias, eu acho que de repente devia me vestir um bocadinho melhor, não é? Quer dizer, eu vejo o telejornal, eles estão lá de fato, todos profissionais e tal. Espera aí! Assim talvez seja um pouco demais. Espera aí! Ainda me parece um pouco demais. Espera aí! Ah, agora sim! Muito melhor! Ora bem, vamos lá ao trabalho. O que é que se passou essa semana no universo que merece aparecer aqui no meu resumo da semana? Para começar, um uvo. Yeah. Eu já explico. Nas notícias regionais, uma avaria num gerador na central do Caldeirão, provocou esta segunda-feira um apagão na ilha de São Miguel. Durante cerca de uma hora e meia, a ilha inteira ficou sem luz. A maior parte das pessoas aproveitou este momento sem eletricidade para... ir ao Facebook refilar porque estavam sem eletricidade. Segundo dados estatísticos daquela rede social, já não havia uma afluência tão grande de caixinhas no Facebook, desde aquela vez em que um avião da SATA se atrasou 14 minutos. O jornal da New York Times fez uma lista com 52 destinos para visitar em 2019. E o arquipélago dos Açores ficou em 9º lugar. NUNE! Isto representou uma grande vitória para os Açores, já que nós ficamos à frente de lugares como o Afeganistão, a Coreia do Norte, o Iraque. O primeiro lugar da lista foi ocupado por Porto Rico, o que aqui entre nós há um bocado de batota porque nem é um Porto nem é rico. Quer dizer, assim também é gente, não é? Depois do jogo Santa Clara-Benfica, desacados com adeptos dos No Name Boys provocaram 4 feridos à saída de uma discoteca em Ponta Delgada. As agressões começaram quando um grupo de adeptos do Benfica tentou sair da discoteca sem pagar e a polícia teve mesmo que disparar balas de borracha para repor a ordem. Considerando os recentes eventos com os adeptos de algumas das equipas que vêm de fora, a população de São Miguel já adotou uma nova indumentária para receber os próximos adversários do Santa Clara. Nas notícias nacionais, o PSD está em estado de guerra. O antigo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, mais conhecido pelos portugueses por quem? Desafiou para eleições antecipadas o atual presidente do PSD, Rui Rio, mais conhecido pelos portugueses por quem? Montenegro foi mesmo recebido em audiência pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que perante este polémico tema, tomou logo a decisão institucional de ligar à Cristina Ferreira para saber se ela tinha dormido bem, se tinha comido para o almoço tudo, olhar as vitaminas e as varízes estão boas. Enfim, assuntos importantes do país. Finalmente, a notícia de abertura. O UFO, uma conta do Instagram que não tem mais nada a não ser uma fotografia de um UFO, acabou de quebrar o recorde mundial de post com mais gostos do Instagram. A tal momento, a foto do UFO tem já cerca de 45 milhões de gostos e ultrapassei o recorde de Kylie Jenner que tem uma foto com 18 milhões de gostos. Segundo peritos em comunicação e redes sociais, isto é tudo muito estúpido. Aliás, é tão estúpido que é quase tão estúpido como o manual de escolar de português andar a censurar poemas do Fernando Pessoa. Tipo, está mesmo ali. E agora, para concluir, eu gostava de dar início a um pequeno segmento chamado Links Interessantes, onde eu partilho com vocês alguns dos links que eu enchei interessantes ao longo da semana. A começar por mais um excelente vídeo dos Portuguese Kids, onde, enfim, nós ficamos a conhecer um marido que é assim um bocado manhoso. Partilho também a passagem do comediante Ruben Branc pelo Piss & Pé, material de stand-up do Bunk, vale a pena ver. Deixo aqui ainda um vídeo do norueguês Leo Morattioli, eu não sei dizer o nome dele, que fez uma versão rock de uma música que me levou de volta à minha adolescência. Porque era assim uma música que eu ouvia muito, enquanto os meus bullies me davam calufas. Belos tempos. E finalmente, saiu o novo trailer da última temporada da Guerra dos Tronos e... Ui ui! Chega-te a brilho! Para verem tudo isto que acabei de apresentar, vão aqui a este site e tem lá os links todos. E é isso! Espero que se sintam mais informados e que... Lá vêm os dentes antes de ir dormir. Tá bem? Vá, até para a semana. Tchau!